A gente fala agora sobre um caso que é extremamente delicado e que infelizmente veio à tona com vazamento de informações sigilosas do caso de uma vítima de estupro no nosso país. A gente que falou tanto de estupro na semana passada, falamos sobre aborto, falamos sobre inclusive aborto e o bebê sendo entregue, como muitos pediram para que isso acontecesse com o caso da menina de 11 anos. Aí veio à tona o caso de uma jovem de 21 anos que é uma atriz e que estava num hospital fazendo um parto e dando o bebê para adoção, já que esse bebê nasceu ali depois de um caso muito grave de violência sexual. Ela colocou nas redes sociais uma carta aberta, daqui a pouquinho a gente mostra, não sei se a gente já tem disponível, mas daqui a pouquinho a gente mostra. Eu já queria chamar o Josias para falar sobre esse caso, Josias, porque tem uma série de ilegalidades desse caso e que precisam ser investigados. Primeiro, o vazamento da informação por parte de uma enfermeira, o hospital no qual ela estava já disse que vai investigar isso e talvez ali outros caminhos de vazamento de informação, né Josias? É verdade. Você sabe que é impossível dissociar um caso do outro, né Fabíola? Os casos da menina de 11 anos que teve que se esforçar ali para exercer o direito de abortar depois de um estupro. E o caso dessa atriz de 21 anos, atacada por destinar a adoção legal um bebê que é fruto de uma violência sexual, esses dois casos demonstram que o problema do Brasil não é moral nem jurídico, é dramático. É como se a novela da vida real ultrapassasse a vilania do núcleo malvado de todas as novelas televisivas. A diferença é que a realidade não oferece o bom final da ficção. Não importa o conteúdo do enredo, o final vai ser sempre infeliz. Se a estuprada deseja abortar, ela é associada a um assassinato. Se sofre... A menina de 11 anos que sofreu estupro com 10 anos, quando ela foi fazer o aborto já estava com 11 anos, na prática ela sofreu um estupro coletivo. Foi estuprada pelo hospital, que num primeiro momento se recusou a fazer o aborto, pela juíza que a constrangeu, mandando para um abrigo, pela promotora que participou desse constrangimento. Virou matéria-prima essa menina para que o Bolsonaro transformasse o aborto legal numa politicagem eleitoral. Se, por outro lado, a violentada é uma atriz famosa, como a Clara Castanho, e cede a criança para a adoção, ela recebe o tratamento de um ser repulsivo. Ela é maltratada pelo médico, como ela relatou na carta aberta que divulgou. A enfermeira a chantageia. O direito ao sigilo é ignorado. E ela vira fator de monetização dos cliques de uma Antônia Fontenelle, que é uma youtuber bolsonarista, de um Léo Dias, que é um difusor de sensacionalismo. Está em curso um momento de cretinismo nacional. O surto de incivilidade ajuda a potencializar a crise selvagem que o Brasil vive. Os sintomas de 500 anos de loucura reprimida vieram todos à tona. É como se o arcaísmo do Bolsonaro tivesse inspirado o núcleo vilão da sociedade a abrir todos os seus armários. O absurdo começa a subverter a única realidade ainda admirada pelo brasileiro, que é a ficção das novelas. O país está doente e não há perspectiva de cura. Nós estamos falando de cumprimento da lei. É um aborto previsto em lei, porque decorrente de um estupro, e uma adoção também prevista em lei, toda regulamentada. E a Clara Castanho seguiu todos os preceitos legais. Foi entrevistada por psicólogos, o processo foi monitorado pelo Ministério Público, a adoção é absolutamente legal, feita dentro de todos os parâmetros, e ela tinha direito, a lei prevê o direito ao sigilo. Tudo isso foi subvertido. Então, é como eu disse, não importa a integridade da mulher, o direito da mulher, seja essa mulher em idade, esteja ela em idade infantil, em idade adulta, não importa. O que importa é a exploração politiqueira dos episódios e a monetização dos episódios. Então, tudo fica em segundo plano diante dos interesses subalternos. Muito lamentável tudo o que está acontecendo, né? Então, é realmente uma doença que o país está vivendo e que precisa se tratar. Mas não vejo cura no horizonte, Fabiola. É, e nesse momento a imprensa é muito atacada. E esse erro da imprensa é realmente absurdo, né? Tanto é que o Metrópolis, que foi justamente o portal que divulgou as informações, Josias, eles divulgaram o local de nascimento do bebê, eles divulgaram a hora do nascimento do bebê, eles divulgaram o peso desse bebê. Isso é gravíssimo. Ela, quando dá a adoção, o bebê, ela pede, né? E isso é uma regra para que esse bebê... E ela fala isso na carta. Eu fiquei muito emocionada com a carta dela, porque ela conta na carta que é justamente que ela não quer nunca que esse bebê saiba de onde veio, né? Para que ele tenha uma história linda, que possa ser amado. É um absurdo essa divulgação, assim. Dá uma vergonha, como jornalista, de a gente ver, sabe, na imprensa divulgar isso, assim. É uma falta de sensibilidade com uma mulher violentada, estuprada. É um absurdo que a imprensa faça isso também. Eu acho gravíssimo, gravíssimo. Ela pediu para que isso não fosse divulgado. Isso foi divulgado pela imprensa, pela imprensa oficial. É muito grave, né, Josias? É muito grave. É mais do que um absurdo, viu, Fabíola? É um crime. Você está violando a lei. Ela tinha todo o direito à privacidade. Está previsto em lei. Então, é criminoso quem passou os dados e é criminoso também quem divulgou os dados. E não adianta pedir desculpas a posteriori. Isto não vai resolver o problema. É preciso que essas coisas também tenham consequência no país. Então, a liberdade de imprensa, ela pressupõe responsabilidade. Quando essa responsabilidade não é exercida adequadamente, ela pode virar crime. Como é, nesse caso, não tenho dúvida de que foi cometido um crime. Está aí o conselho que cuida da profissão de enfermagem, dizendo, prometendo que vai averiguar a situação. Mas eu acho que aqui é caso mesmo de entrada do Ministério Público em cena, para verificar tudo o que aconteceu. Um dos pressupostos para o sucesso de uma adoção é que ela se dê em um ambiente de sigilo mesmo, para que isso funcione, para que isso dê certo. Por isso, a adoção é feita sob monitoramento. A pessoa que vai adotar uma criança, ela recebe visitas de psicólogos. As pessoas da vara de infância e juventude vão à casa para verificar se há harmonia naquele lar, para receber uma criança. Tudo isso foi aviltado nesse processo, porque, com a exposição, fica maculado o processo de adoção. Então, você vai ter que adotar agora novos procedimentos para evitar que este sigilo, que é essencial para todo o processo, que agora já foi rompido em prejuízo da atriz, o prejuízo dela é insanável. A exposição a que ela foi cometida, isto não tem mais conserto. Então, você tem que tentar remediar agora para que esse bebê que teve esse desfecho que favoreceu a vida tenha a possibilidade de ser amado por alguma família que venha a adotá-lo, sem que essa história prejudique esse processo de adoção. Então, é realmente mais do que um absurdo, é crime. E, sendo crime, é essencial que seja investigado e punido.